Dando sequência ao nosso conteúdo sobre insônia, nós vamos falar agora sobre o segundo tipo de insônia, que também é um tipo muito comum nos pacientes nos dias atuais. Nós falamos sobre a energia do fogo, que é essa energia que acende, que acelera todo o organismo, que o órgão responsável no corpo por esse calor é o coração, tá? Então, fogo, o coração e o rim. O rim, para a medicina chinesa, é o órgão que recebe, que é aquecido pelo coração, tá? Então, o fogo, que é a parte mental, o raciocínio rápido, é um desempenho realizado pelo corpo a partir dessa energia que aquece. Ele tem que descender e aquecer esse órgão, que é a água. Esse tipo de insônia é chamado desarmonia entre coração e rim. O que ocorre normalmente? Mais um paciente acelerado, que como eu falei, insônia, são pessoas excessivamente mentais, ele tem essa função cardíaca no sentido de mente, ansiedade, verborragia. Ele é um cara hiperativo mentalmente. Ele não consegue descender, porque a função mais importante do coração é aquecer a parte inferior do corpo, principalmente o rim. Então, esse paciente, como a mente é agitada, ele não consegue descender a circulação, porque para isso eu preciso de tranquilidade, e aquecer o rim. E aí, o rim, então, para acender, nutrindo os outros órgãos, ele precisa desse calor do coração. Então, é chamada Xinxen Bu Chao, que é o coração e o rim não se comunicam bem. A água, a água é o rim, o fogo é o coração. Esse é o equilíbrio básico do corpo. A água tem que resfriar o fogo e o fogo tem que aquecer a água. Quando isso não ocorre, eu vou ter o segundo tipo de insônia, que é a insônia, insônia inicial. Lembrem que eu falei que a insônia anterior, o paciente deita cansado e fica acordando durante a noite. Esse tipo de insônia, não. O paciente deita e não consegue dormir. Demora muito a dormir e assim que dorme, ele dorme a noite inteira. Tá, mas como a gente vai diferenciar o primeiro e o segundo tipo? O principal, para a gente analisar e diferenciar, para ter um bom diagnóstico e consequentemente um bom tratamento, eu preciso verificar os sintomas que acompanham. Esse paciente aqui, ele tem dor lombar, tem memória mais fraca, tem problema ósseo, tudo que é ocasionado pela deficiência do elemento árvore, deficiência do rim. Seja chi, seja yin do rim, seja yang do rim. São as três deficiências mais comuns. Eu vou ter que verificar. O paciente tem problema ósseo, alteração em memória, tem debilidade em joelho, dor, mesmo sem alteração óssea, dor lombar, cansaço na lombar, fraqueza de membro inferior, edema de membro inferior, qualquer alteração significa que a energia do rim foi acometida. E alterações no alto, pressão alta, ansiedade, pensamento excessivo, pessoas excessivamente racionais e práticas. A primeira alteração que ocorrer, esse conjunto de sintomas que iniciarem primeiro, vai ser o responsável pela raiz da síndrome. Se eu tenho dor lombar há anos, o rim não acendeu para resfriar o coração. Mas o que é mais comum, o paciente é agitado há muito tempo, trabalha a mente de forma excessiva, e o coração não teve capacidade de descender para aquecer o rim. Então, houve essa desarmonia básica, que é chamada xin, xen, bu, xiao. Significa, é tão comum que o oriental fez uma frase para demonstrar que existe essa desarmonia, que é o xin, representado pelo coração, xen, que é o rim, bu, não, tchau, se comunicam. Então, coração e o rim não se comunicam. Mas lembrem que quando existe uma síndrome importante, já estabelecida, insônia é um dos sintomas. Por isso, quando a gente trata o paciente, a gente trata o conjunto de sintomas. Isso é o mais rico da medicina chinesa. Ele vai dormir mal, mas ele vai ter esse conjunto de sintomas. Ele vai ter ansiedade, vai ser hiperativo, vai ter dificuldade para relaxar, dor lombar, pode ter alteração na função sexual, que também é responsabilidade do rim. Então, quando a gente tratar a síndrome, o paciente melhora como um todo. Esse é o maior benefício. Ele vai dormir melhor, e vai melhorando de cada sintoma ao longo do tratamento. Então, aqui foi o segundo tipo de insônia, também muito comum. Aí a gente trabalha com acupuntura, com ticum, com auriculomedicina, tuiná, de forma integrada, para tratar essa síndrome raiz. Na próxima aula, a gente dá continuidade com o terceiro tipo de insônia. Muito obrigada, bom estudo a todos. Prontos. Prontos. Obrigado.